Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago as top 5 ferramentas de inteligência artificial para a criação de vídeos digitando texto. A última ferramenta deste top 5, na minha opinião, é a melhor de todas, afinal você consegue gerar quantos vídeos precisar sem pagar nada. Então, se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando nosso vídeo então. Esta aqui é a quinta ferramenta de inteligência artificial para a criação de vídeos digitando texto. Como vocês podem ver, ela cria vídeos 360 bem interessantes, como este que está passando na tela. Ela é uma ferramenta que você consegue utilizar de maneira gratuita, sem limitações, podendo criar quantos vídeos você precisar aqui dentro da plataforma. Eu vou estar deixando o link da plataforma na descrição do vídeo para vocês. Vocês conseguem criar a conta de vocês de maneira gratuita, utilizando a conta do Google. E também vou deixar um vídeo ensinando passo a passo como vocês criam os vídeos aqui dentro da plataforma, da melhor maneira possível. Passado isso então pessoal, vamos passar para a quarta ferramenta. Esta aqui é a quarta plataforma de inteligência artificial para estar criando vídeos digitando texto. Você consegue utilizar até 50 minutos mensal aqui nesta plataforma para estar criando seus vídeos. Caso você queira criar mais vídeos dentro da plataforma, além dos 50 minutos, você pode estar passando para uma conta premium. Aqui você tem algumas opções como criar vídeo, carregar para editar, gravação de tela, gravação de vídeo. Você consegue utilizar o chat GPT em conjunto com esta ferramenta aqui, para estar criando o script do vídeo e trazendo aqui para dentro da plataforma. Eu vou estar deixando o link desta plataforma aqui para vocês na descrição do vídeo. Assim como também vou deixar um vídeo ensinando a utilizar a plataforma passo a passo aqui para a criação do vídeo de vocês. Então vamos passar para a próxima plataforma de hoje. Esta aqui é a terceira ferramenta de inteligência artificial para a criação de vídeos digitando texto. Como vocês podem ver aqui, criação de vídeos 10 vezes mais simples e mais rápida com o IA. Nossa ferramenta de texto para vídeo ajuda você a criar conteúdo impressionante com voz de IA em apenas 2 minutos. Então galera, com certeza é mais uma ferramenta que vale a pena a gente ter salvo no nosso navegador para estar utilizando nossos projetos do dia a dia. Aqui dentro desta plataforma, inclusive, você consegue estar utilizando a narração que a plataforma oferece de maneira gratuita em português. Então é uma ferramenta bem promissora para a gente estar conseguindo utilizar nos nossos projetos. Eu vou deixar o link desta ferramenta aqui na descrição do vídeo para vocês. Assim como também vou deixar um vídeo ensinando o passo a passo completo onde eu crio um vídeo juntamente com vocês. Então passado isso, vamos passar agora para a segunda ferramenta. Esta aqui é a segunda plataforma de inteligência artificial para a criação de vídeos digitando texto. Como vocês podem ver, ela é uma ferramenta bem atrativa para a gente ter salvo no nosso navegador que está utilizando nossos projetos do dia a dia. Ela tem diversos recursos aqui dentro da plataforma. Eu vou estar deixando também o link desta plataforma na descrição do vídeo para vocês. Vocês podem estar criando a conta aqui de maneira gratuita. E também vou deixar um vídeo mostrando o passo a passo como criar o vídeo aqui dentro da plataforma onde eu crio um vídeo do início ao fim com vocês. Então passado isso pessoal, vamos passar para a próxima plataforma agora que é a melhor de todas na minha opinião. Bom pessoal, chegamos à última plataforma de inteligência artificial para a criação de vídeos digitando texto. Eu deixei esta plataforma aqui por último porque eu acho ela uma das melhores plataformas para a criação de vídeos na minha opinião. Ela tem uma particularidade aqui que eu vou explicar para vocês já já que vocês conseguem estar utilizando ela de maneira gratuita sem investir nem um centavo quantas vezes vocês precisarem. Eu vou estar deixando o link desta plataforma na descrição do vídeo para vocês. Assim como também vou deixar um vídeo explicando o passo a passo para a criação de vídeos aqui dentro, onde eu crio um vídeo do início ao fim com vocês. Então pessoal, para vocês estarem utilizando esta plataforma aqui quantas vezes vocês precisarem sem gastar nem um centavo, é bem simples. Mas basta vocês, quando terminarem de editar o vídeo aqui dentro, vocês em vez de fazerem o download do vídeo, vocês coloquem o vídeo para rodar e utilizem o OBS Studio para a gravação da tela. Ou então, utilizem um outro programa de gravação para estar gravando a tela do PC de vocês. Assim vocês vão conseguir fazer quantos vídeos vocês precisarem aqui dentro da plataforma sem nenhum investimento. Então pessoal, se este vídeo aqui foi de alguma ajuda para vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.